Olá, amigas e amigos do YouTube, aqui é a Marília Galdino Moriá Plantas. Eu quero já agradecer a Deus a vida de todos os amigos, amigas, inscritos aqui no canal. E aqueles que estão chegando, sejam todos bem-vindos. E Deus abençoa a vida de cada um de vocês. Eu estou aqui no jardim, na parte de baixo, e às vezes as pessoas me perguntam, nossa, você tem tanta alamanda. Eu fui colocando as alamandas quando eu comprei a chácara, porque aqui é muita formiga. E elas não gostam das alamandas. A palmeira areca também, elas não gostam das suas folhas. Então, eu fui colocando plantas que as formigas não consumiam, porque as outras só ficavam toquinho, acabavam morrendo. Então, é onde eu tenho muita dracena, iuca, alamanda. Você vai ver muito dessas plantas no meu jardim, porque as plantas que as formigas não gostam. Mas eu quero hoje compartilhar com vocês a floração da iuca. Olha a lindeza, gente. Eu estou, assim, muito feliz. A minha iuca floriu. Olha, a iuca, ela é uma planta muito escultural, né? Assim, uma planta bem rústica. Ela atinge até seis metros de altura. Ela é originária da Guatemala, do México. E, assim, ela é nativa, né? De lugares áridos. Porque ela é uma planta bem resistente ao vento. Ela só não gosta de geada. Mas sol, ela ama o sol. E ela forma um arbusto quando ela for uma planta adulta. Mas, como eu queria plantar mais, então, quando a minha atingiu um metro, eu já podei ela na parte de cima e fiz outra muda. E aí, o que acontece? Foram saindo mudas, né? Ao seu redor, aonde foi formando este arbusto. Eu tenho várias e, quando as outras começam a me dar mudas, eu já te retiro para estar colocando. A gente só precisa tomar cuidado com esta planta. Por quê? As suas folhas, olha, são folhas, assim, bem compridas, né? São folhas lineárias, coreáceas. E as suas pontas são pontas agudas. Não é que é espinho, mas elas machucam. E se a gente passar, assim, o braço na folha, chega até a cortar. Então, é uma planta que você precisa ter cuidado, né? Com as crianças, para não estar correndo no jardim. Aqui, como são poucas, né? Crianças, eu só tenho o neto caçula. E ele não vem no jardim. E os filhos das minhas amigas também não costumam vir aqui para o jardim. Tem mais espaço para eles. Gente, eu quero pegar aqui um ninho. Olha, esta yuca, ela está com bastante folhas secas. Quando eu vim fazer a limpeza, eu nem pude fazer. Por quê? Tinha um passarinho aqui fazendo ninho. Olha, aí eu não quis que ele fosse embora, né? Deixei. Vou ver se eu pego. Olha os ovinhos. É um pássaro grande. Tem quatro ovos. Quando ele chocar, que os passarinhos foram embora, aí eu faço a limpeza. Ela tem um caule lenhoso e embaixo ela se forma uma batata. Olha, igual a pata de elefante. Em alguns livros, eles falam que ela é uma suculenta, por ela não gostar de água. Ela não gosta de excesso de água. A gente vê essa planta em frente de prédios, condomínios, em jardins públicos. Você vê muito delas. E eu achei muito bonita a sua floração. Eu quis colocar no meu jardim. Como na época eu ganhei mudas, aí coloquei. Só que eu fiquei sabendo depois que ela só iria florescer quando fosse uma planta adulta. Porque eu via muito ela lá em São Paulo com flor. Mas quando eu descobri que ela me daria flor só quando ela fosse adulta, eu calculei que seria com uns 18 ou 20 anos. Esta aqui tem 9 anos. Mas graças a Deus, ela já me presenteou com esta linda flor. Olha, você pode também plantá-la em vaso. Eu já vi ela em vaso. Só que você precisa tomar cuidado, porque ela não é planta de sombra. Ela é planta de sol pleno. Então você tem que deixar no mínimo ela pegar sol 3 horas. O substrato é um substrato simples, com bastante matéria orgânica. E ela vai bem. E o que você não pode é estar molhando muito. Tem que ser uma rega moderada. Porque se você começar a molhar muito, as folhas ficam com pintinhas pretas. Olha, gente. Nossa, eu fiquei muito feliz quando a minha começou a soltar esta floração. Olha, a flor dela se forma um calmo e vai saindo galhinhos em volta. E todo cheio de flor. Gente, um perfume maravilhoso. Nossa, de longe você já sente o perfume. E é o que eu queria compartilhar com vocês hoje. A floração da minha iuca. A primeira floração. Eu quero já agradecer a todos que vão estar assistindo este vídeo. Se você gostou do vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva. Toca o sininho para você estar recebendo novos vídeos. Compartilhe, comentem. Eu respondo todos os comentários. E eu já agradeço a Deus, a todos, que vocês tenham um final de semana abençoado por Deus. Não esqueça de deixar ali o seu joinha. E eu continuo dizendo. Não desista dos seus sonhos. Olha, ver esta planta florida era um sonho. E graças a Deus se realizou logo. Fiquem todos com Deus.